É possível você ficar fluente no idioma dentro de um ano, certo? De você manter a consistência. Mas essa fluência não é uma fluência satisfatória, vamos assim dizer. Então, você consegue falar nesse idioma, consegue entender 100% do que as pessoas dizem, mas você não fala de forma tão confortável quanto o seu primeiro idioma. Então, quando você adquire o seu primeiro idioma com português, por exemplo, você demorou cinco anos até você ter a base da linguagem, certo? Aí, se você quiser ser um pouco mais radical, três anos até você fixar o básico básico da linguagem mesmo. Então, vai de três a cinco anos. Então, às vezes, nas pesquisas, eles estendem, né? Que esse período se chama Critical Period, né? Então, que é o período crítico. Se você não adquirir um idioma nessa fase, você vai ter danos neurológicos e não vai conseguir adquirir idioma de forma eficiente depois, certo? Então, se você passou por esse período e aprendeu português dentro desse período, então você pode aprender qualquer idioma facilmente, certo? Você já se sente confortável em usar a linguagem depois de mil horas de exposição na linguagem, certo? Então, mais ou menos esse número. E essa exposição é uma exposição muito qualificada. É diferente da exposição que geralmente é usada em pesquisas, né? Então, tem várias pesquisas a respeito de leitura, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, senão você sai do vídeo. Então, qual que é o foco aqui? Ter mil horas de exposição na linguagem pra você realmente colocar a base de forma bem sólida da linguagem. E não de 500 horas, que é uma fluência básica onde você entende 100% a pessoa, mas você não se expressa de forma tão confortável assim, ok? Então, a meta aqui é mil horas. Lá no funcionário de aquisição de idiomas, eu mostro como você usa audiobook, como você usa síntese de voz, tem várias maneiras de você fazer. Tem síntese de voz que são extremamente desgastantes, né? Então, eu não recomendo, por exemplo, você usar qualquer síntese de voz, senão você fica enjoado disso. E áudios também, você consegue áudios de alguns livros gravados por uma pessoa mesmo. Então, você pode usar isso daí, se você quiser. Então, tem várias opções de você fazer. Então, o ideal seria você ler e ouvir ao mesmo tempo, ok? Então, lá no curso, eu mostro passo a passo de como você acha material, de como você acha conteúdo interessante pra você. Porque não precisa ser um conteúdo facilitado e não precisa ser um conteúdo específico pra idiomas. Porque você não precisa aprender sobre o idioma. A única coisa que você precisa fazer é aprender algo no idioma. Então, qualquer coisa que é interessante pra você, você pode usar pra adquirir o idioma. Só que aí, você tem que saber como entender essa linguagem. Como é que você compreende uma língua estrangeira? De imagem com texto, certo? Você pode usar imagem com texto. Você usa a própria língua pra conseguir entender o próprio idioma estrangeiro. Você pode pegar conhecimento prévio seu, ou seja, o conhecimento que você já tem pra você conseguir adquirir essa linguagem. Ou você usa, assim... Tem várias formas de você conseguir estabelecer mais ou menos a compreensão nessa linguagem. Então, quando você compreende essa linguagem pelo tempo, pela exposição suficiente, você consegue adquirir essa linguagem, ok? Então, o que você precisa? Você precisa de meta, né? Então, se você ler 33 páginas por dia, então você já consegue, em 3 anos, aprender e adquirir esse idioma. 33 páginas. Essa é a sua meta. Então, estudos do Paul Nation mostra que se você dedicar 7 minutos pra linguagem, já é o suficiente você adquirir dentro de 54 semanas. Isso pro inglês, certo? Então, em idiomas mais complexos, como o russo, aí você vai precisar de um tempo maior. Vai ser muito mais rápido você aprender inglês do que russo, por exemplo. Então, você precisa ler 30 páginas por dia, mas uma meta, assim, que eu acho que realmente é boa é partir de 100 páginas. Então, eu sempre coloco aquele esquema de 3 metas, 100, 200, 300 páginas. Então, lá no curso eu mostro como é que você acelera sua velocidade de leitura e consegue compreender mais, certo? Então, lá eu mostro detalhadamente. Eu faço uma review do livro do Understanding Reading, que é o melhor livro que eu já li a respeito de leitura. E como é que você consegue tirar o máximo de conteúdo possível de qualquer livro que você consegue entender. Se você quiser, se você já lê inglês, você já pode ler esse livro aí, que é o do Frank Smith, Understanding Reading, certo? Eu recomendo esse livro aí, porque é exatamente o que ele fala nesse livro que eu faço no curso, certo? Então, eu uso muito essa base teórica pra aprender esse idioma. Então, essa é a minha recomendação pra você aprender dentro de 3 anos, de forma confortável, num tempo livre, é fácil você ler 30 páginas por dia. Você consegue... é tudo o que você precisa pra você aprender inglês, é estudar qualquer coisa interessante nesse idioma e não estudar sobre o idioma. Você não precisa estudar sobre essa linguagem, porque já num livro clássico, né, do Crash, que é o Second Language Acquisition, Second Language Learning, ele mostra as diferenças entre o overuser e o underuser. O overuser é a pessoa que aprende muito da gramática e até mais sabe gramática do que o próprio nativo, que às vezes não sabe nada. Eu recomendo você fazer o curso online de aquisição de idiomas, aí você vai poder já usar o conteúdo que eu uso lá pra ter um passo a passo pra você seguir, certinho, pra você adquirir o idioma. E se você quiser tirar dúvidas diretamente comigo, você pode fazer isso sendo aluno do curso online de aquisição de idiomas. Então, por esse vídeo é só e nos vemos no próximo vídeo.